Se você não me intera, me vem não parar O seu silêncio me machucar O solzou e roubou para os meus sentimentos E o seu raro e outra que gostar de ver Sei que a verdade não vai ser o quê? No todo o tempo que passa Todo mundo agora Vai, vai É raro pra ver É raro pra ver Solta a voz, solta a voz que eu quero ouvir Todo mundo Vem todo milhão Vem todo milhão A mania do Gava E a sua Oh, Gava Cispo do Cor Tchê, 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 tchê Oh, do Forró, do Raqueiro Oh, 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 do Raqueiro Vai, vai, vai Eu vou poupar Eu vou Beber por ti E se a mulher for O meu amigo do que eu vou E se a mulher for O meu amigo do que eu vou Não me enganou Ele vai te me dar, amigo Não me enganou, amor Não me enganou Ele vai te ligar Todo mundo agora diz Rimbambam 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 Vai! Vai! Uh! E a macias.com! Oh, meu irmão Diego! Vamos, Diego! Uh! 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 Eu sei que a gente não escolhe quem amar Mas pode escolher se afastar E quem não presta Eu te dei todo o meu amor para você cuidar Mas você decidiu me enganar Outra, outra, outra Maracão, começou, começou, começou... muerte, morte, ela Você me traiu Uh! E o que eu fiz pra merecer Vai embora dessa Hoje eu morri pra você Uma hora de sair Você soube fazer Não pensou em mim Só pensou em você Diz que eu ia ser Vem cá e não me verei Vai embora da noite Você soube fazer Não pensou em mim Me esquece Vem cá e não me verei Amor dividido pro meu coração não serve Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Assis.com Dê-lhe aqui Dê-lhe aqui perfeito Oh Amor dividido Oh, tabaco Oh Oh Oh, oh 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 Não sou o que fala, não sou o que fazer Conta a tua carinha de me conhecer Te ligar nessa onda aí, bebê Da cama a gente bate esse papo Ô maluco, capim, alada que fala Não me diz a língua, tô ralento É lá vindo a dos amigos que eu sou É lá pedindo, bota, bota aí, eu sou É lá vindo a dos amigos que eu sou É lá pedindo, bota, bota aí, eu sou Votando, votando, votando Votando, votando, votando Votando, votando, votando Votando, votando, votando Pega assim Júlio, fiel Alô, meu prefeito, Bertão, alô, prefeito O prefeito, Bertão, tá por aí Do bando de baixo, irmão, por aí Do vaqueiro Do vaqueiro Do vaqueiro, vó Do vaqueiro Do vaqueiro Não dá pra dançar e tu não consegue controlar Não dá pra dançar e tu não consegue controlar Não dá pra dançar e tu não consegue controlar Não dá pra dançar e tu não consegue controlar A hora é sentadinha dela Eu vou até bate palma Vai lá bater Vai lá bater Vai, vai, Guilherme Vai, vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vocês são de onde, hein? Essa galera animada aí é da onde? Vai, Guilherme 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 Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai, Guilherme Vai na pegada do vagão Hoje é o tempo corre e pisei A noite inteira quero ver você dançar, dançar Hoje é o tempo corre e pisei Pra chazer, rapazi, 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 rapazi Pra mais amarela, que é o óleo Vota o rio, que é a menina, vai dançar Pra mais amarela, que é o óleo Vota o raqueiro Vá na morena e a rio 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 Tô com saudade do ver Tentiro o seu corpo Amor à distância da mão Sinto-me, tu tá distinta E me arruma a mão Todo mundo diz Pega o mar na bar e vem Pega o mar na bar e vem Vem se juntar com o seu bem Pega o mar na bar e vem Pega o mar na bar e vem Luta de mim, eu mudo Pega o mar na bar e vem Vai que atua, vai que atua, vai que atua, Turhão Chama, 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 chama O Vaquê O Vaquê Quando andei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no carro até sair na hora Pela Todo mundo É quando andei, tô com saudade, já me amei pela primeira vez Termina assim, meu Deus do céu, que se fazia Ele falou e perdeu, e o ladrão levou o caramelo Fiquei nervoso assim, não há do que diz, então vou voltar pra mim Ela tá gravando e detrava Quando andei, tô com saudade, já me amei pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação Vem pra dormir E o ladrão levou o caramelo Fiquei nervoso assim E o ladrão levou o caramelo E o ladrão levou o caramelo E sem resolver meu camarada Fiquei meu carro, eu vou sair de amar Fiquei meu carro, vai correr, preparo Preparo, vou sair pra ele Vai reservar, fiquei meu carro vivo Vai ele, fiquei Oh! Preparo o rético No centro, pode cobre 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 Onde ajuda-me Onde ajuda-me Abraçou a lorado, abraçou a lorado Toma, 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 toma Toma De nada se mudou, cara Conheça essa no rio dela, bora lá Banda lá de bujal Mas o povo comenta Trabalha com o que? Agora tem carro inteiro Com o celular Todo mundo! Oi, 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 oi O povo comenta De nada se mudou, cara Conheça essa no rio dela, bora lá Banda lá de bujal Mas o povo comenta Trabalha com o que? Agora tem carro de luz Com o celular da maçã Vai, meu Deus! Todo mundo agora! Vai! Vai! Júnior Viana Vai, 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 vai Para o meu perfeito, fila de aqui, para o perfeito E totalmente se sinto o seu ego Amor, o que volta de fazer amor Enquanto eu te peio, me sinto na lua Tu és um arte de Deus, é Deus Minha Deusa, até desarrumada, é perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinha Minha Deusa, até desarrumada, é perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinha Um vagueiro coladinha E toda vez que sinto o seu perfume Amor, o que volta de fazer amor Vai, 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 vai Mais uma alarde Minha defesa, banca é desarrumada, é perfeita Colate Minha defesa, banca é desarrumada, é perfeita Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Colate, colate Azulete Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tua plantação vem com o latente do homem Olhão, turma O Marcelo Luiz do Mar Lúbio Luiz do Mar chegou Oi, vai, vai Olha o meu dois do lar Vai, vai, vai Cala, Lúbio Luiz do Mar Vai, vai, vai Pra masacuaa Minha vez é agulada Bora, Batisteira Entregue esse raio Pra magato caldo Eu quero ler o meu detalhe Cala, Lúbio Luiz do Mar Vai, vai, vai Pra masacuaa Minha vez é agulada Bora, Batisteira O combustível do rac, tem que beber no gargato, o boi não fica em pé O combustível do rac, tem que beber no gargato O combustível do rac, tem que beber no gargato, o boi não fica em pé O combustível do rac, tem que beber no gargato E tem bolão, eu tô no meio, raqueirado, eu tô no meio, dançando com a raqueirinha No meio do dirma, tem bolão, eu tô no meio, raqueirado, eu tô no meio, no meio do dirma Vai na frega do rac, tem que beber no meio, raqueirinho Vai meu rac, tem que beber no meio, raqueirinho Essa novinha não veio da roça, não usa chapéu de couro, tem muito menos volta Mas é especialista na montada Ela se garante quando a suta é calogada Ela se garante quando a suta é calogada Ela se garante quando a suta... Vai diga que eu sou teu carro 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 Nossa novinha não veio da roça Não usa chapéu de coro, tem muito tempo Nossa especialista na avó Pela cigarra que quando a chuteca rogada Pela cigarra que quando a chuteca rogada Pela cigarra Pela cigarra que quando a chuteca rogada 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 Somos na seguradora do Brasil, tem nome O Nialto É a nossa seguradora Deixa que a gente protege seu carro e sua moto Manda pra cá que o Vênus responde O Betinho Respondeu Respondeu Eita Forró Chegou uma mensagem Dora nindo vazio Passei na casa dela Ela subiu na minha vida Lá lá tão feliz A gente dançou Tomeu a relata Ela me beijou Eu logo acordei E o olha fechou Quando eu acordei Já se vai meu amor Com o bói da Rai Lux A gata se mandou Eu espetinho Ela terminou Com o bói da Rai Lux A gata se mandou Eu aqui no peito O ronco do motor Cacis Ficou na linha Ela valeu o vazio Com o bói da Rai Lux Passei na casa dela Ela subiu na minha vida E o bói da Rai Lux E o bói da Rai Lux E o bói da Rai Lux A gata se mandou Vem o espetinho Ela terminou Com o bói da Rai Lux Do eu aqui no peito O ronco do motor E o bói da Rai Lux Não faz propaganda não Não faz propaganda do seu beijo pra ninguém Não faz propaganda do seu beijo pra ninguém E muito menos da pegada que tu tem Me deixe em off pra ninguém saber Não tô preparado pra esquecer você Pra alguém te falar Vai falar do outro Vai assistir televisão O tempera do meu coração Deixa eu te esquecer primeiro 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 Vamos lá First up Deixa eu te esquecer Não parra de outro beijo, Luciano, vai Oh, porra, gente Oi, 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 oi E ele aqui no prefeito Oi, o prefeito, Betão, tá tudo aí, Martinho Lopes, Alô, Betão Oi, 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 oi Vai, que tu Ainda sinto o gosto do seu beijo Minha lagueira O teto, o pé e o dor de mim não sai O emprego e o dor de mim não sai Eu tentei, tentei, me lhe vai Mas só sei te amar, te amar Ao lado de as ruas O que é que vai se sentir lá cada minha vida Sabendo que não vai Oh, queria exercer Deixa eu ver na boca E só me machucar, bate, bote, bote Morena, tu jogou O maldição, não sai Só pensa no seu beijo Só pensa no teu Bote, 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 bote... Bote, boneca Bote, balneção, não sai Bote, bote, balneção, não sai Ho, ди,o, bote, bote A garrafa na metade E o pensamento inteiro Tua boca na citar E eu tentei a me servir E quem me vê pagando de solteiro Não vê a cassação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me mata é ela lá e de eu Não passa beijo, passa calma Lembro de você de sono Pense no solteiro, apaixonado e sem futuro Parece mil esquema, mas não é você o fulco Pense no solteiro, apaixonado Um passa beijo, passa calma, lembro de você Pense no solteiro, apaixonado Aparece mil esquema, mas não é você o fulco Pense no solteiro, apaixonado e sem futuro O Vaquê O Vaquê Agarrava na letra E o pensamento entende Sua boca na cidade E eu te veia no seu bem E quem me vê pagando de sobe Não veio a cassação de choro no banho Mas lá do áudio não tá mais do mundo inteiro O que me mata é ela, lá e eu rumei Um passa-beijo, passa-cama, lembro de você e choro Pense no solteiro, apaixonado e sem futuro Parece-me esquema, mas não é você, furo Pense no solteiro, amarelo Um passa-beijo, passa-cama, lembro de você e choro Pense no solteiro, apaixonado e sem futuro Pense no solteiro, apaixonado e sem futuro O Vaquê O Vaquê O Vaquê O Vaquê O sucesso do Vaquê Conversando com Deus Vai que atua, vai que atua Vai, vai Bora, Dono Cascosinho Bora, Dono Cascosinho Bora, Dono Cascosinho Bora, Dono Cascosinho Vai E meu coração não sei a ti Pela maldade do mundo Ensina a perdoar quem me fez, eu desejo Digo com o joelho no chão pra mim E eu pego a tudo Abençoa aqueles que eu amo Cuidado em quem não gosta de cuidar Alívia doce Irmã da chuva, pode te resseca, beijão e aço Tu és um amigo que não sou E meu coração não sei a ti Pela maldade do mundo O muito sem Deus é nada O pouco Deus é muito Não troca minha vida humilde e feliz O muito sem Deus O pouco Deus é muito Não troca minha vida humilde e feliz Por uma vida linda Pra que eu nunca vou embora Numa carinha no interior De si Fale mais do que um palácio Onde se chora Se chora Se chora Eu vou trazer os gols Eu faço a festa A Itumba Eu faço a festa Segunda-feira Vou pra vaqueadada Eu perdi então na mantênche Depois do faró Eu vou partir pro cavalo Eu com 300 conto de ronde Daí eu rastei a sala de segunda Opa, raguei a dada, eu perdi de uma mulher Imagina se eu fosse rir Imagina se eu fosse rir Com 300 conto eu faço esse repórter Com 300 conto eu faço Imagina se eu fosse rir Imagina se eu fosse rir Com 300 conto eu faço esse repórter Com 300 conto eu faço É pinga, é tudo tá revuada a todos Eu com 300 conto de ronde É pinga, é tudo tá revuada a todos Eu com 300 conto de ronde Não vai ser Olha a pegada do rap Vai conversar o lixozinho de história Bota teu celula pra carreira Põe o remédio e o cor E oi dele e oi Olha que o mundo tá louca Pra mim ele irá pra tu só capota Tu tá falando do próprio rosto Briga pro peste, pirata Oi, ritu, rai, doida E o rei do coutinho, e o rei do jarar Ei, lá tu me enflou E a pro pesquim Oi, rei do rai E o rei do jarar Ei, lá tu me enflou Ei, lá tu me enflou A, 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 o rei do jarar Oi, oi, oi 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 E o rei do cavalo É mal que eu Vou morrer na saudade de você Respeita a caja, se a cani vou beber No forró é pra tudo Saudade da cor Mas meu coração Sem tudo não tem lá Como é que chama na voz É tu me enflou Tô saudade da vingida Oh, saudade da vingida Volta, volta pro teu rock Amor, volta pro teu galê Volta, volta pro teu galê Volta, volta pro teu rock Volta, volta pro teu rock Marcelorão, volta pro teu rock Marcelorão, motos, abraço, florão Oh, raqueiro, velho Raqueiro, vamos forró Oh, raqueiro do sertão do Ceará pro mundo Oh, raqueiro do sertão do Ceará pro teu rock Tchau.